Maçã, 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 de latim, coraçãozinho, lute Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de peito, mas gostam da bagaceira Com o drink de água da chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão É a Ludmilla que tá no comando Macetando, 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 macetando De latim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De latim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De latim, coraçãozinho, coraçãozinho Poderosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceira Com o drink de água da chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão É a Ludmilla que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho Pra quem tá filmando Mulherosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceira Com drink de água da chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão Bebê, é a Ludmilla que tá no comando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando De ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho Pra quem tá filmando Mulherosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceira Com drink de água da chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão Bebê, é a Ludmilla que tá no comando Macetando, macetando, macetando Liderosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de peito, mas gostam da bagaceira Com o drink de água da chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão Bebê, é a Ludmilla que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho Pra quem tá filmando Me dá um soninho de mamãe Oh, bebê!